Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado. Intervindo agora no grupo dos seis magníficos deputados finais, eu acho que já podemos fazer um balanço desta audição. E o balanço diz-nos que o Partido Socialista é o partido que se preocupa com a desigualdade, com a pobreza, com a defesa dos mais pobres e desfavorecidos, e não é por acaso que cria um programa de estabilidade económica e social que tem um conjunto de respostas de proteção social que vão ao encontro deste desiderato. E, portanto, eu perguntava e pedi aos Srs. Secretários de Estado para defenderem a questão crucial que é, apesar do esforço da Segurança Social manter a sustentabilidade do sistema previdencial e de prestações sociais da Segurança Social, o investimento está a ser feito na melhoria dos recursos humanos, o esforço e o trabalho está a ser feito na melhoria das acessibilidades públicas, os programas novos de intervenção social, que são o Radar Social, que é uma medida fundamental até neste contexto de pandemia, para que os idosos mais vulneráveis possam ser tratados em casa, a questão do programa PARS-3, que é decisivo para acolher pessoas com necessidades, o emprego, a diversificação das respostas sociais e não vou terminar a minha intervenção sem responder ali à Sra. Deputada Sandra Pereira e dizer que o esquecimento é muito atrevido da sua parte. Porque depois de terem liderado um governo onde a Segurança Social perdeu mais de 3 mil funcionários, o que significa que se essa tendência e esse registro tivesse continuado e não tivesse sido interrompido, hoje provavelmente 800 mil portugueses não tinham podido ter acesso a rendimento através do lay-off. E, portanto, o vosso programa, o programa do Ministro Paulo Portas de Reforma da Administração Pública era um sistema de despedimentos permanentes e continuados, quer na Administração Pública, quer na Segurança Social. Portanto, uma intervenção nesta matéria, fazendo acusações ao Partido Socialista, tem de concluir e repetir que o esquecimento é muito atrevido da Sra. Deputada e do Partido Social Democrático.